Administração em um minuto. Assunto de hoje, tempo de mudança. Quando as coisas não estão indo bem na empresa, é preciso fazer uma análise tanto dentro quanto fora dela. Momentos de crise fazem a pressão aumentar, mas antes de tomar qualquer decisão, é preciso saber como as coisas estão. Identifique o que pode ser melhorado, o que é estratégico e que por isso mesmo merece mais atenção. É preciso atuar de maneira criativa e sempre que possível, tentar reduzir os custos. Observe as práticas positivas dos concorrentes, aprenda com eles. Não perca o foco, controle a ansiedade e tome decisões com a razão. Planeje. As ações bem planejadas podem manter a produtividade. Busque mais o comprometimento de sua equipe. Dê o exemplo. Mudanças sempre ocorrem no mundo dos negócios e como na vida, adaptar-se a elas é fundamental. Produção Curso de Administração Fagoque. Realização Comunicação Social Fagoque.